Mas tá rolando pra vocês aí como é que funciona esse mapa Se eu já não mostrei pra vocês, enfim, vocês vão ver como que funciona agora Fala galera, que é o Eric trazendo mais um vídeo pra vocês E dessa vez estamos aqui no Fall Guys Na busca do mapa novo da final, galera, exatamente O que acontece? Eu já tenho gravado, eu jogo... Servidor não buga, não, não bugou Eu já tenho gravado eu jogando no mapa da final, tá? Mas eu vou tentar aqui conseguir jogar em vídeo E já começaram o que? Me puxando aqui na maldade, galera Na maldade Bom, ai... Tá, desequilibrei, desequilibrei Enfim, eu tenho já gravado, tá? Então eu tenho pra mostrar pra vocês Porém, eu quero tentar jogar aqui junto na gravação, beleza? Então a gente vai tentar chegar na final, não garanto Porque às vezes minhas habilidades ficam duvidosas Tipo, e o azar também Mas... Vamos ver, vamos ver Meu Deus, é muita gente caindo, gente Não fica caindo não, não fica caindo não Se não... Ai, tomei Ai, quase tomei Pera, pera Olha isso, mano Calma, 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 calma Não encosta em nada Ai, ai, ai... Não, dá tempo, dá tempo Dá tempo tranquilo Boa Eu não ia chegar Alguém que me empurrou junto ali Alguém que me empurrou Olha, 50% Caramba, eu demorei pra chegar ainda Enfim O mapa novo, galera Na verdade não é tão novo assim Eu já tinha jogado ele na beta Quando o jogo tava na beta Só que eu não sei por qual motivo que eles tiraram Não sei por qual motivo É... Eu acho que eu não cheguei a gravar nesse mapa Quando tava no beta Não tenho certeza, não tenho certeza Pode ser que sim, pode ser que não Eu sei que já joguei, mas não lembro se eu gravei Então pode ser novo pra vocês ou não Depende disso Então E daí eles pegaram Tava na beta Tava normal, não sei o que Depois de um tempo a gente viu que não conseguia mais jogar Mas eu não lembrei do mapa Aí, depois, assim, jogando muito Várias vezes chegando na final, não sei o que, tudo mais Aí que eu percebi, mano Não cai o mapa Que cai o negócio Que tem o negócio girando E aí, do nada Esses tempos atrás Eles anunciaram como novo Inclusive, eu tô uns Uns dois dias atrasado, se não me engano Nesse papo de mapa novo Mas é porque eu realmente não dei muita importância Por... Por... Por ser um mapa que já existia, sabe? Aí eu achei estranho Mas tudo bem, tudo bem É um mapa novo Agora, né? É um mapa novo Porque se tava no beta Era testes E agora tá sendo... E agora foi lançado Caramba, mano Caramba, mano Por que... Sai, sai Olha aí que... O cara roubou na cara dura Ah lá, ah lá Vou ter que ir lá no... No time azul tirar Vou ter que ir lá no time azul tirar Sai de mim Sai de mim Pera, eu já sei Eu vou ficar com isso aqui Às vezes é difícil pra subir, galera Às vezes é difícil pra subir E eles ficam aqui, ó E eles ficam... Eles ficam bloqueando a saída Pera, 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 pera Pera Boa Tirou do azul Tirou do azul pelo menos Depois a gente tenta tirar lá Eu vou ficar aqui, ó Tirando Da... Da base deles Pode não ser a coisa mais efetiva Mas... É... Tem pouca gente defendendo, entendeu? Ah, como que o cara... Como que o cara conseguiu me defender aqui? Beleza, tirei Porque, assim... A gente tá com pouco ovo, entendeu? E como eu não tô vendo nenhum time... Nenhum do time vermelho aqui... Nossa... Que olé que eu dei nele, mano Mas às vezes é muito difícil subir, cara Tem dia que... Que eu consigo, tipo assim... Tirar de boa Tirar de boa Mas... É lotado Não é... Não é só de um time aqui É lotado de todos os times E aí a gente não consegue Ah lá, pronto Agora o vermelho Ah lá Ah lá O ovo, o ovo, o ovo O ovo Vou pra lá, vou pra lá Meu Deus do céu Vai ser voando Meu A gente vai perder A gente vai perder Ah, mano Ah lá Ferrou Ah, mano Esse que é o problema, cara O pessoal começa... Os dois times ficam... Só num time tirano Tirano Vocês podem ver que não tinha... Não tinha quase nenhum vermelho aqui no... No azul Tava tudo no amarelo lá E duvido que... Que tavam protegendo Certeza, certeza Não dá, mano Jogo em time, assim, pra mim É o mais sofrido Eu gosto mais de jogar o solo mesmo Porque aí eu me viro Eu que me viro Vamos pra mais uma tentativa, então Descobri como que tira esse bug do mouse A gente... Só dá dois esc, pronto Resolvido Beleza Que eu errei o pulo aqui Calma A gente vem pra cá Se joga É muito empurra, empurra, galera Aí, passei Eu vou chegar... Vai tá... É Beleza O importante é não errar lá na frente Passar na tranquilidade Olha, quase Quase Por quê? Porque batendo em mim eu quase caí Pera, pera Boa Tranquilamente Tranquilamente, cara Tranquilamente Beleza Vamos lá Não caia Jogo em time, galera Se for pra cair um jogo em time Que caia um time bom Só isso Só isso, só Só isso que eu peço Não é pedir muito, entendeu? Coisa básica O jogo só tem que... Querer Que eu tenha sorte Só isso Combinação perfeita Essa daqui Ou eu confio na galera Ou eu perco Porque chega Na última fase Não, até na penúltima Na segunda e terceira, né? Porque são só três Na segunda e na terceira vez ali Que tem que saber Aonde tá a fruta certa Eu já começo a me perder A segunda até vai Mas a terceira Eu preciso confiar Eu preciso confiar Não tem jeito Ó, aqui é o que? Laranja E melancia aqui Só esperar ali Me disseram que a fruta Que eu não sabia, galera Pera aí Pra cá Obviamente, né? Pra cá Aqui é bastante, então Nossa, um cara quase morreu ali, mano Você pode me empurrar A fruta que eu não sabia Que era ali Era maçã Disseram pra mim Não sei, né? Banana, uva e laranja Ó Banana, uva e laranja Tá, já sei onde tem A cherry ali na cereja Laranja, uva e banana Esses dois aqui Exato Vou ficar bem no meio aqui, ó Dois E já foi o que? De base, né? Na lama Agora complica a situação Laranja Laranja Cereja Banana Ó Laranja Cereja Banana Laranja Cereja Tá Laranja Cereja Uva É aqui? Meu Deus Muita gente morreu Muita gente morreu Eu Eu sabia que era por ali Mas sabe quando a gente fica na dúvida? Nós não temos certeza Foi isso que aconteceu Eu sabia que era por ali Tanto é que eu fiquei entre um e o outro Aí eu falei Quer saber? Eu vou na onde tem mais gente aqui Teve bastante gente no outro ali também Mas ali eu comecei a desconfiar Que daí não era mesmo E assim Provavelmente eu ia morrer junto Eu ia morrer junto Porque Não tinha como Se sobreviver Se caso a gente fosse Pro lado errado Aqui galera Eu tava muito pró Eu tava muito pró Mas assim É questão também De prestar atenção Às vezes gravando vídeo Pode distrair minha atenção Por quê? Porque eu tava conseguindo ver exatamente Quais tremiam E os que tremem É o que a gente sabe que vai cair Então tipo É que aqui Às vezes a visão não é muito boa Já errei tudo aqui Mas não é nem questão disso É lá na frente Eu fico parado Assim ó E tento ver É que a visão Às vezes não é muito boa Tem vezes que eu tenho certeza Que tremeu Tem vezes que não Por exemplo Agora eu não tô vendo nada tremer Ó Tremeu Não sei nem mostrar pra vocês galera Mas eu sei qual tremeu Beleza Tremeu o quinto O sétimo Ó O quinto tremeu É reto Não Meu Deus do céu Eu fui me jogar Nossa Se descobrirem Agora ferrou Nossa senhora Era reto aqui mesmo Eu vi que O do lado desse Tinha tremido Porque esse era o quarto O quinto tinha tremido O sétimo O sexto tinha tremido Se não me engano O segundo E aí esse daqui Era um que não tremeu Mas Eu não tinha certeza ainda Eu tinha que esperar mais tempo Entendeu Tem que ficar bem atento O segredo pra você passar Esse daqui galera É você ver Quais tá tremendo O lance é que é o seguinte O primeiro e o A primeira e a segunda Linha Ou a última E a penúltima né Se for daqui pra lá É Não cair na final galera São conectados Então tipo Se um treme Dessas daqui Você sabe que a outra Não é Entendeu Então tem um truquezinho Mas vamos lá Esse passe em falso aqui Geralmente eu consigo ganhar Mas vamos ver Se minha habilidade não tá duvidosa Não consegui cair No mapa Da final diferente Tá Não consegui cair No mapa da final diferente Mas não tem problema Já gravei pra vocês Tá Eu vou Eu só preciso Eu só preciso Rapaz Como você fez isso Como que você fez isso Eu não vou deixar Ninguém aqui em cima não Pronto Ah Eu caí direto Que maldade Mano Tá O problema É de eu não saber Quantas pessoas tem Lá em cima Entendeu Esse que é o problema Só Mas tudo bem Um já foi eliminado São São 10 eliminados Pra poder ganhar Nossa Eu quase errei o pulo Ok Beleza Nossa Três já eliminou Pera aí Que Esse cara aqui Sabia Ele queria me cortar Mas beleza Ele mesmo caiu Então eu vou vir pra cá Pera aí Que ele vai vir pra cá Já cortei Tudo que ele tinha Agora Eu só vou na calma Tem gente lá No último Né Ai Tem um cara aqui Pera Ai Eu me Ai eu pulei errado Meu Deus Eu tô no último agora É só eu E aquele cara lá de cima Deixa eu só ver uma coisa Eu tenho Tá Eu tenho muito espaço aqui É só eu me concentrar O cara lá em cima Pode cair a qualquer momento Só que ele tem outros andares Esse que é o problema Pera Pera Ok Eu só tenho que pular devagar Se eu pular devagar Assim ó Ó Quase caí Mas ali foi friamente calculado Eu não consigo Ter a menor noção De quanto espaço Ele tem ainda E é isso Que é ruim Sabe Isso que é ruim A gente não saber Porque Por exemplo Ele pode simplesmente Cair aqui na minha frente E me cortar Eu vou ir reto Aqui ó Porque eu tenho um caminho Pra voltar E me cortar E eu E eu fico sem Entendeu Aqui eu vou fazer Esse caminho O cara caiu O cara foi pro lado Exatamente de onde eu tinha saído Daí ele não tinha chão Mais uma vitória Galera Gente Vocês não tem noção De quantas coroas Eu já devo ter juntado Juntado não né É Pego É porque eu gastei tudo Não juntei Eu tenho 20 agora Vai chegar em 21 Ó Sem moedas Certinho Certinho Vai chegar em 21 as moedas Só que assim Eu sempre faço a limpa na loja Isso aqui Foi duas ou três coroas Isso aqui foi duas ou três Essa aqui foi cinco Foi cinco Então assim Sempre tô comprando Tá Eu nunca tô juntando coroa Mas assim Tamo Tamo na luta aí Pra gente juntar bastante Beleza E esse mapa aqui Que tá rolando na tela Agora galera É o mapa da final Tá Eu não sei se eu vou colocar ele em velocidade mais rápida Ou em velocidade É Ou em velocidade normal Não sei Mas tá rolando pra vocês aí Como é que funciona esse mapa Se eu já não mostrei pra vocês Enfim Vocês vão ver como que funciona agora Já existe um mapa Tá De eliminação Que é um negócio girando Um só E os dois Assim É uma barra inteira em cima né Que vai de ponta a ponta Girando em cima E ali embaixo É só uma Que vai até o meio E enfim Isso aí é uma coisa só Que a gente fala né Ele fica girando embaixo Tirando os jogadores E beleza Vai ficando mais rápido Ficando mais rápido E é isso Na final Como vocês estão vendo aí No vídeo É só É o negócio em cima né De ponta a ponta E embaixo Também é esse De ponta a ponta Né Só que o que acontece Esse de baixo Vai mais rápido E o de cima não O de cima continua normal E o de baixo vai ficando Cada vez mais rápido Cada vez mais rápido Só que a preocupação dele É em dobro Porque como ele tem Ele é de ponta a ponta Então a gente tem dois lugares Pra pular Diferente do De eliminação Que é um só Além disso O chão cai Exatamente O cão O cão Eu ia falar o cão sai Mas não É o chão cai O chão cai E É Ele cai em modo aleatório Às vezes vai sobrar o final É só dois juntos Às vezes vai sobrar no final É os dois separados Assim Mas é sempre meio próximo É sempre Um ou dois espaços De distância Aonde você Simplesmente Tem que ficar se desviando E é aí que tá Nem sempre você pode ficar Em um só Porque se você ficar Em um só Em algum momento Você vai perder Tá Em algum momento Você vai perder Então você tem que intercalar Até Pra você conseguir Ficar desviando Do negócio de baixo Porque às vezes O de baixo Vai juntar com o de cima Não tem como você passar De jeito nenhum É onde você passa Ficar se movimentando Pra conseguir Encontrar O melhor momento Mas assim No geral Ele é fácil Mas É É fácil Mas é difícil Sabe É o menos difícil Pronto É o menos difícil É mais fácil Assim de entender E Eu não sei se na gravação Eu coloquei as duas partidas Ou três Eu não lembro quantas foram Mas eu sei que Em uma eu perdi E em uma eu ganhei Ou duas eu ganhei Em uma eu perdi Não me lembro Mas eu vou colocar aí E talvez uma vai estar mais acelerada Beleza? Então esse foi o mapa novo Queria ter jogado aqui Ao vivo na gravação Ao vivo na gravação Mas eu não consegui Não tive sorte Não é sempre que cai Por isso que eu consegui Por isso que eu peguei Pra gravar separado Porque Meu É demorado às vezes Porque Geralmente vai cair outra coisa Não A gente não encontrou O número certo Pra cair Nesse mapa aí Sempre cai pega pega Quando é seis menos Sempre cai TNT Como foi o caso aqui TNT Run que a gente fala né Que é o passozinho falso Ou Ou caiu da corrida Quando não é nenhum dos dois Esse daqui Pra mim Tá sendo mais difícil de pegar Foi o que eu consegui gravar Beleza? Mas enfim galera Espero que tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal Não se esqueça de deixar Seus feedbacks e comentários Na descrição tem minhas redes sociais Twitter, Instagram Tem meu Discord também É só me acompanhar lá também E se vocês quiserem Mais vídeos de Fall Guys Feedback positivo Que eu continuo trazendo Porque olha Tá muito Muito da hora o jogo E a gente espera Que continue tendo Várias e várias E várias Atualizações Pra manter o jogo em pé Beleza? Então muito obrigado Espero que vocês na próxima Valeu Um abraço E aqui Falou Tchau 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 Tchau